Bom dia, primeira pergunta do dia, como estão os atletas do Botafogo e como você vê essa retomada de treinamentos? Bom dia a todos, estamos muito felizes com essa retomada, estamos motivados, trabalhando forte e esperamos nesse retorno que nós possamos fazer um bom jogo diante do nosso próximo adversário e conquistar a vitória que para nós é essencial. Gil, sua pergunta agora é do Marcos Andres, da K8 Esportes. Você foi contratado em janeiro e uma semana depois foi para o sacrifício diante do Corinthians, com pouco tempo de treinamento. Você vê semelhança com o atual momento, já que o Botafogo terá pouco tempo de preparação para um jogo decisivo? É, exatamente. Quando eu fui contratado, eu tive poucos dias para me preparar diante da estreia e agora novamente nessa retomada também nós estamos com pouco tempo de preparação para o retorno da competição. Só que nós fizemos um trabalho, os trabalhos online que a nossa comissão técnica passou para nós. Foi importantíssimo, para que nós não perdêssemos muito o funcionamento físico e força. Isso nos ajudou muito e com certeza com os trabalhos agora do professor Claudinei, nos treinos presenciais agora nós vamos procurar evoluir aí e se preparar ao máximo para que nós possamos realizar algum jogo. Gil, sua outra pergunta, o Botafogo não conseguiu ainda uma sequência de vitórias na competição até o momento. O que o clube precisará fazer de diferente para conseguir essa sequência agora e não depender de ninguém? Olha, nós estamos trabalhando para isso, como nós já havíamos, havíamos trabalhado antigamente, antes dessa paralisação da pandemia, nós continuamos com o nosso trabalho. Para que nós possamos conquistar essa sequência, esses dois jogos aí, conquistar duas vitórias aí, para que nós não possamos depender de ninguém, nós temos que elevar o nosso nível de concentração e estarmos bem preparados, estamos nos preparando para isso. Claro que o tempo não é o ideal para a nossa preparação, mas com força de vontade, com entrega, nós vamos conseguir aí realizar dois bons jogos e conquistar uma sequência positiva para que nós possamos levar o clube do rebaixamento. Gil, sua pergunta agora é do João Victor Cristóvão, da W Sports. Com tanto tempo sem futebol, fica complicado saber como está o Guarani com a aquisição de novos reforços? Completando, o clube já está estudando o Guarani? Você tem essas informações? Olha, com certeza o clube já deve estar colhendo informações da equipe do Guarani. Nós temos aqui profissionais capacitados para isso, isso não será um problema para nós. Volto a repetir, tem os profissionais capacitados e estamos todos aí com o mesmo pensamento e estamos nos preparando para a equipe do Guarani em cima e realizar algum jogo. E isso aí é uma vitória que nos interessa. O Gil, sua outra pergunta aqui, como está o psicológico do time para essas duas últimas rodadas? Um campeonato completamente diferente do que era, se você concorda também com isso? Eu concordo, é um prato totalmente diferente. Primeiramente porque vão ser jogos com portões fechados. Diante da equipe do Guarani, nós não vamos ter o apoio do nosso torcedor, que isso iria nos ajudar muito. Só que nós estamos nos preparando, temos que passar por cima de todas as dificuldades, as diversidades. Nós temos um objetivo na competição, nós temos dois jogos aí, nós vamos 100% focados e preparados para que nós possamos sair com as vitórias. Agora a pergunta é do Jorge Vinícius, da TV Tati. O que você espera do próximo adversário, o Guarani? E na mesma pergunta, ele já emendou aqui, acha que o Guarani tem interesse de vencer o Botafogo e ajudar a Ponte Preta, seu arquival? Nós esperamos da equipe do Guarani, que eles vão querer fazer um jogo para vencer também. Eles estão brigando pela classificação, tem grandes possibilidades da equipe deles conseguir essa classificação. E na minha opinião, acredito eu que o Guarani não está preocupado com a Ponte Preta, se eles ganhando vão ajudar, se eles perdendo vão prejudicar, isso não existe. Com certeza o pensamento deles é em realizar um bom jogo e garantir a classificação deles. Assim como nós também estamos preocupados com a nossa equipe, estamos nos preparando para que nós possamos realizar um jogo perfeito e que nós possamos sair vitoriosos. Ok, agora a pergunta é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Como você está observando a estrutura do Botafogo para esse retorno ao futebol, com essa pandemia que ainda assusta todo mundo? Aqui no Botafogo está seguindo todos os protocolos que foram passados para a empresa, para o clube. Enquanto isso, todos nós atletas e funcionários estamos super tranquilos, porque aqui os protocolos estão sendo seguidos com responsabilidade. Então, nós só temos preocupações em se preparar e estar prontos para no dia do jogo nós possamos realizar um bom jogo e isso é que é a vitória, que é o que nos interessa. Ainda a última pergunta agora. Vocês jogadores estão confortáveis, tranquilos com relação à pandemia para esse retorno? Acha que era o momento ideal para retornar ao futebol? Bom, olha, falando por mim, Gilson, eu tranquilo não estou. Acredito que a grande maioria dos atletas, no modo geral, no Brasil também não está. Nós estamos passando por uma crise, passando por essa epidemia. Infelizmente, muitas pessoas já morreram, mas nós temos que acatar as decisões. Mas, no meu entender, eu acho que deveria ter um tempo mais de espera para as coisas estarem mais tranquilas e para que todos que estejam envolvidos no dia dos jogos, nos clubes, no dia a dia, tivessem um pouco mais de segurança. Mas, como eu falei, nós temos que acatar decisões e eu sou tranquilo, sim, aqui no clube do Botafogo, porque aqui os protocolos estão sendo seguidos com responsabilidade. Isso nos dá um pouco mais de tranquilidade, sim. Só que, no modo geral, na minha opinião, por mais que eu queira isso, que eu queria isso, e acho que o futebol deveria esperar um pouquinho mais, né, porque ainda em alguns estados, em algumas cidades, tem muitos casos e essa epidemia não está controlada. Mas, volto a repetir, aqui no Botafogo está tudo sendo bem controlado e nós temos, sim, aqui, um pouco mais de segurança para que nós possamos fazer o nosso trabalho. Ô Gilson, a última pergunta é como está o Gilson, como que você viu o último treinamento do Botafogo coletivo realizado ontem? Olha, estou me sentindo bem, apesar de um pouco tempo de preparação, mas não só eu, como os companheiros de equipe também estão me sentindo bem. Tivemos, fizemos um treino coletivo, onde as duas equipes, né, que o professor Claudio Dei montou, procuraram pôr em prática o que ele havia passado para todos nós, né, de taticamente, de posicionamento, enfim. Foi bem satisfatório, sim, esse coletivo. E vamos com esse pensamento a cada dia procurando evoluir mais para que nós possamos chegar no dia do jogo e estarmos bem preparados e possamos sair para a vitória.